MAMÁ 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 No Paribaré, O Frafride de No Paribaré, No Sarizzaré Mamã No Paribaré, O Frafride de Papá, mamãe, tu não me luto Papá, papá, tu não me luto Se você não vai, não vai, não vai, não vai Mamãe, não vai, não vai, não vai, não vai Oh, fratee, te A zona de libero é aqui, com todos os estados Mamãe, não vai, não vai, não vai, não vai Oh, fratee, te A zona de libero é aqui, com todos os estados Mamãe, não vai, não vai, não vai, não vai Mamãe, mamãe, tu não me luto Papá, papá, tu não me luto Papá, não vai, não vai, não vai, não vai Mamãe, não vai, não vai, não vai Oh, fratee, te A zona de libero é aqui, com todos os estados Amãe, não vai, não vai, não vai Mamãe, não vai, não vai, não vai Mamãe, não vai, não vai, não vai Legenda Adriana Zanotto